Tá, vamos lá, cara. Voltando nessa parada que você falou aí dos problemas, que, tipo, tem uma série de desafios que você passou por cima ao longo do tempo. Quando você tava começando, logo no início, né, quando você falou assim, pô, quero aprender a produzir e tal, você lembra quais foram, assim, os grandes desafios, assim, que você pegou? Além dessa questão toda que você falou, do notebook e tal, mas de passar os bits e a tecnologia era diferente, não existia a tecnologia do WhatsApp, né? Pô, quais foram as maiores dificuldades, assim, quando você começou, sabe? Porque, enfim, eu imagino que você foi lá e você decidiu, pô, quero aprender a produzir. Aonde você foi primeiro? O que foi que você descobriu? Pô, quando você, sei lá, você começou lá, o que foi que você viu de cara que não era a parada que você esperava? Tipo assim, pô, não é tão simples quanto parece. A primeira coisa que eu fiz, logo depois de ter, tipo, eu me inspirei bastante, né, vendo os caras produzirem, tinha alguns vídeos na internet, por exemplo, um vídeo que, o vídeo que mais me tocou, assim, que eu falei assim, pô, mano, eu quero produzir minhas músicas, foi um vídeo do Kanye West, tá ligado? Depois eu vou enviar pra vocês no Telegram do Veterano, somente pra quem tá no Telegram dos Veteranos, eu vou enviar esse vídeo. Eu vou tentar achar e vou enviar lá, tá ligado? Mas enfim, depois disso que eu vi esse vídeo do cara produzindo lá no estúdio, Kanye West, tá ligado? Pra mim é uma das maiores referências, eu falei assim, mano, eu vou aprender essa porra, tá ligado? E aí eu peguei aquele notebook velho, pesquisei lá no Google, falei, ah, como fazer instrumentais de rap no computador? Foi exatamente isso que eu digitei, tá ligado? E eu lembro que na época não tinha muita gente falando sobre isso, tipo, a forma como a gente vê hoje. Já tinha conteúdo, mas não tinha tanto conteúdo foda, direcionado pra rap em si, não tinha muita gente falando sobre como fazer beats pra rap. Era muito... a transmissão de conhecimento dessa época, rapaziada, só pra vocês terem noção, era muito de tipo, boca a boca. Por isso que a galera, por isso que a cena deu um boom enorme agora, porque a gente tem muito acesso à informação, então, se uma pessoa, se todo mundo tem o mesmo acesso à informação, velho, com certeza o bagulho eleva. Mas naquela época, mano, eu lembro que eu fiquei muito confuso, tipo, eu entrei e falei, caralho, mano, o que que faz aí? Aos poucos eu fui tentando entender melhor, tentando, beleza, vamos lá, né? Eu lembro que tinha muito conteúdo gringo, muito confuso, inclusive, não tinha conteúdo gringo brabo, assim, tipo, você via o cara fazendo trap, tá ligado? E às vezes eu lembro que os caras faziam os vídeos, na época, né, e já tinha o YouTube em 2012, só pra... se vocês não sabem, já tinha o YouTube em 2012. Mas, na época, mano, eu tentava entender o que os caras estavam falando, mas os caras, tipo, faziam as coisas, mas não explicavam as coisas, tá entendendo? Acho que os caras até faziam o vídeo de fazendo beat, não era com o intuito de ensinar você a fazer beat, mas era pra mostrar o beat dele que ele tinha feito no FL Studio. Então tinha muito dessa parada, na época, até hoje tem, mas na época era muito disso e, tipo, era muito confuso. Então essa foi a primeira... a primeira dificuldade que eu tive foi essa, de, tipo, achar informação de qualidade pra que eu pudesse começar com o pé direito. Então, visto essa confusão, mano, eu comecei a criar meio que um bloqueio na época por aprender, sacou? Eu falei, não, mano, vou fuçar do meu jeito aqui o FL Studio, vou aprender do meu jeito, sacou? Desde 2012... vamos dizer assim, de 2012 até 2014 eu fiz assim, mano. Raramente é pro YouTube precisar alguma coisa, visto que também não evolui muito, mano. Meus beats eram uma bosta, tá ligado? Eu demorei dois anos com um beat lixo, fazendo beat lixo. E essa foi a primeira barreira, mano, a barreira de, tipo, beleza, tem conhecimento na internet? Tem, mas é muito confuso, é muita coisa aglomerada que eu não consigo destilar, mano, pro meu cérebro de ser humano simples, tá ligado? A minha é uma coisa muito complicada. Beleza, até então esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio que eu encontrei na hora de eu fazer meus beats, na hora de eu começar a produzir, foi justamente o fato de conseguir começar um beat, mano. Eu acho que muitos de vocês aqui têm essa dificuldade também de, porra, Monte Cristo, eu não consigo nem começar um beat. Então essa foi uma das primeiras dificuldades, tá ligado? Eu tive, lógico, a segunda na hora que eu tô falando aqui, mas como eu não tinha informação, eu tentava fazer do zero e eu, mano, dei de cara inúmeras, milhares de vezes, tipo, de cara com a parede, mano. Por quê? Eu simplesmente não conseguia entender como é que funcionava pra fazer um beat, mano. Como é que começava pra fazer um beat? Eu não sabia se tinha que começar pela percussão, pela melodia, como é que fazer a melodia. Inclusive, eu passei dois anos, esses dois primeiros anos, eu não fiz uma melodia sequer, mano. Porque eu não sabia fazer melodia. Eu não usava o piano roll, mano. Porque, como eu falei, eu fiquei meio que com receio de aprender coisa nova na internet. Então, tipo, eu não usava o piano roll, mano. Olha que loucura da minha cabeça. Não sei como é que você fazia isso, mas... Mano, eu controlava, tipo, na época eu tentava samplear, tá ligado? Pegar a música antiga, era a época do boom-bap. Então, tipo, eu controlava a duração do sample através de um parâmetro chamado time do próprio janelinha lá, mano. Era muito louco, tá ligado? O que eu fazia aí, tipo, o hi-hat, tudo... Percussão, tudo ali, mano. E não tinha grave, mano. Eu usava o grave do próprio sample pra fazer o som, tá ligado? Então, era muito louco e eu me limitei muito por causa disso, mano. Me limitei muito. E a terceira barreira, que eu acredito que foi uma barreira... Eu acho que eu já... É, eu falei dessa barreira, mano. Que foi o notebook ruim, tá ligado? Que aí, enfim, concluiu dessa forma. Eu acho que foram as três barreiras principais, assim, que eu me limitei. Aí eu falei, mano, eu tenho que dar de cara com isso aqui, tá ligado? Eu não vou ficar esperando um notebook bom cair do céu. Eu não vou ficar esperando o vídeo certo me ensinar a produzir. Então, eu fui lá e fiz do meu jeito, tá ligado? Hoje tá muito mais fácil, rapaziada. Vocês estão... Mano, vocês estão... Ainda mais você que acompanha aqui, a gente mata, você tá muito mais de boa do que eu na época que eu comecei, tá ligado? Mas fala aí pra nós. Eu acho que o ponto de virada, assim, foi mais o workflow, né? Porque você tinha acesso à informação, que era bagunça. E aí foi o ponto de você sacar o que é que funciona e organizar em uma sequência que, na sua cabeça, fazia sentido, né? Que funcionava principalmente pra você. Com certeza, mano. Que veio através dessa experiência com a galera do grupo Psicosmo. Que eu tive que compilar essas técnicas, né? Depois de muita tentativa e erro, eu compilei tudo isso. E hoje, se eu abro... Como eu falei, se eu abro uma live aqui hoje e faço um beat do zero, sem planejar nada, é por causa dessa experiência, tá ligado? E até uma dica pra galera que tá me acompanhando, mano. Se você é beatmaker e conhece algum MC que precisa fazer um projeto, mesmo que você ainda não saiba fazer beat direito, você seja sincero com esse cara e fala assim, mano, eu não sei fazer beat direito, mas eu posso aprender junto com você aqui, tá ligado? É isso que eu resolvi fazer, mano. E eu, mano, eu cresci muito, 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 muito mesmo. Foi o que deu origem a todo esse método que a Ishi usa hoje. E eu, mano, eu acho que a Ishi usa hoje.